Pessoal, quem aqui já dirigiu um carro automático e apertou o botão de piloto automático? Quem já fez isso sabe que o botão de piloto automático, ele mantém a velocidade do seu carro. Então imagina que você quer andar, sei lá, numa estrada a 100 km por hora, que é o limite aí de velocidade da estrada, e você tá a 60. Então você acelera a velocidade, quando bate no 100, você aperta o piloto automático e aí ele se mantém naquela velocidade de 100. É bom, né? Quando eu comecei a dirigir carro automático, eu achei uma diferença. Mas tem um conceito em economia que ele funciona exatamente como um piloto automático de carro automático. Que carro automático fofeio, né? Que funciona exatamente igual um piloto automático do carro. E esse conceito se chama juro neutro. Você sabe o que é juro neutro? Não? Então vem comigo. O juro neutro é aquela taxa de juro, aquele nível de juro, nível de selic, digamos assim, que não acelera e nem desacelera a inflação. Então vamos começar do começo. O Conselho Monetário Nacional estabelece as metas de inflação pra um país. Então imagina você que a meta de inflação pra esse ano, pra 2021 no Brasil, é 3,75%. O Banco Central tem que chegar nessa meta. Então se a inflação atualmente tá acima da meta de inflação, o Banco Central vai ter que desaquecer a economia, né? Jogar a inflação pra baixo pra que ela chegue na meta de inflação de 3,75%. Pra isso acontecer, o que que o Banco Central faz? Ele joga a selic pra cima do juro neutro. Quando ele joga a selic pra cima do juro neutro, ele trigga, ele impulsiona vários mecanismos, são 5 mecanismos que a gente chama os mecanismos de transmissão da política monetária, pra que, quando acionado, ele jogue a inflação pra baixo. Quais são esses 5 mecanismos? Primeiro, mudança de vontade que você tem de consumir ou poupar. Quanto maior a taxa de juro, mais você se sente estimulado a poupar e não a consumir, certo? Se o governo tá pagando 50% no ano, você vai mesmo a poupar e ter 50% a mais depois. Se o governo tá pagando 0,0001, você vai se sentir mais estimulado a consumir do que a poupar. Então, um, ele muda a sua vontade de consumir ou poupar. Dois, ele muda a taxa de câmbio. Quanto maior é a taxa Selic aqui, né, quanto mais o nosso governo paga aqui, mais os gringos vão ficar com vontade de investir aqui no Brasil e não lá fora, principalmente se o juro lá de fora for bem pequeno. Então, aumentando a taxa Selic aqui, você atrai mais investimentos e esses investimentos valorizam a nossa moeda. Quando você valoriza a moeda, a população de um determinado país, no caso o Brasil, se sente mais rica em dólar e começa a consumir mais lá fora, diminuindo a demanda pelos produtos nacionais. E isso é uma pressão baixista para a inflação. Você reduz a demanda agregada local. Aumento de taxa de juro muda o preço dos ativos. Imagina que uma ação é um fluxo de dividendo descontado a valor presente por uma taxa X. Se essa taxa aumenta, você traz a valor presente por uma taxa muito maior, o preço desse ativo cai. Então, tem um efeito riqueza negativo aí, diminuindo também a sua confiança, a sua riqueza e, portanto, a sua vontade de consumir. Então, aumento de taxa de juro causa um efeito riqueza negativo. Quatro, o aumento de taxa de juro torna o crédito mais caro e, portanto, desestimula o consumo. Menos pessoas vão pegar crédito e, portanto, menos pessoas vão consumir. E último, expectativas. O aumento da taxa de juro gera uma expectativa que a inflação lá na frente vai ser controlada e que a atividade vai estar um pouco mais fraca. Então, você investe menos, você já consome menos, você já vai se preparando e aí você joga a demanda agregada para baixo. Então, o aumento da taxa selic acima do neutro, através desses cinco mecanismos de política monetária, desaquecem a demanda, desaquecem a economia e jogam a inflação em torno da meta, rumando aí para a meta. Quando a inflação chegar na meta, aí você tem que apertar o botão do piloto automático. Ou seja, você tem que voltar o juro para o juro neutro e ficar lá na taxa de juro neutra. Digamos que a taxa de juro neutra no Brasil seja em torno de 6,5%. Agora, por outro lado, quando você está numa crise, o que o Banco Central tem que fazer? Você tem já uma demanda muito fraca, a inflação caindo, desemprego aumentando. Aí, ao contrário, você joga a taxa de juro para baixo do juro neutro, estimulando a economia, estimulando a demanda agregada e aí, fazendo com que a inflação também vá acelerando até ela chegar na meta de inflação. Chegou na meta de inflação, você joga o juro de volta para o juro neutro. Isso é muito importante, por quê? Porque na última reunião do Copom, o Banco Central disse que a gente está com uma Selic estimulativa, e, portanto, abaixo do neutro, estimulando a economia, estimulando a recuperação econômica, e que ele pretende jogar a taxa Selic para o neutro. Quanto é o neutro? Imagina aí, uns 6,5% por aí, 6,5%. Ou seja, a Selic vai, no mínimo, até os 6,5%. A gente vai voltando, cada reunião do Copom, que acontece aí a cada 45 dias, eles vão aumentando um pouquinho, aumentando um pouquinho, até que ela chegue aí no juro neutro. E aí, vamos ver, pelo Banco Central, ela vai parar, né? Chegou no juro neutro, ela vai parar. Pelo mercado, o mercado está precificando hoje, nos preços, embutidos nos preços dos títulos públicos, que a taxa de juros vai ter que passar o neutro, tal que o governo, o Banco Central, desestimule a economia, né? Retrai a economia para que a inflação volte para a meta, porque eles estão achando que o Banco Central vai perder a meta de inflação de 2022 para cima. Lembrando que a meta de 2022 é 3,5% e o mercado está precificando aí que em 2022 teremos uma inflação perto de 3,77%, então acima aí da meta da inflação. Então, se realmente o Banco Central estiver perdendo a meta de inflação de 2022 para cima, ele vai ter que jogar o juro acima do neutro. A taxa Selic é acima do juro que o mercado considera o neutro. E, por outro lado, se por algum motivo ele estiver perdendo a meta de inflação para baixo, né? Para 2022, ele joga abaixo do neutro. Então, o neutro é basicamente o piloto automático. É aquela taxa que, se você chega nela, você nem acelera nem desacelera a inflação. Então, o ideal para o Banco Central é chegar com a inflação na meta e aí ter o juro no neutro. Claro que no curto prazo, a economia tem ciclos econômicos. Então, tem épocas que você tem muito crescimento, muita atividade econômica, vai gerando inflação e vai, inclusive, criando bolhas de tanta euforia. E tem épocas, depois que estouram essas bolhas ou com algumas crises, que tem muita depressão econômica, aumento muito grande do desemprego. Por exemplo, na Grande Depressão de 1929, os Estados Unidos chegou a ter um desempregado para cada quatro pessoas em população ativa. É muita coisa isso. Então, a ideia da política monetária e do juro neutro é basicamente você suavizar esses ciclos. Ou seja, quando você tiver crescimento que você não chegue na euforia, então, o Banco Central sobe a taxa de juros e desestimula um pouquinho para você não ter aquela euforia enorme, causar bolhas e tal. E, na época de crise, você cai o juro para estimular a economia e, portanto, não ter uma grande depressão, uma situação social aí muito complicada. Então, a ideia da política monetária é suavizar os ciclos e tornar os ciclos menos socialmente danosos, se é que eu posso dizer. Entendeu esse conceito? Gostou do juro neutro? Tá aí no seu piloto automático? Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal e, claro, deixa aqui nos comentários outros conceitos econômicos que você já ouviu falar e quer que eu explique. Um abraço!